Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo. Estou começando um vídeo aqui meio que diferente, certo? Eu vou estar começando aqui um vídeo da nossa série de MTA, beleza? Eu vou estar começando aqui no servidor do Destiny, que na minha opinião é o melhor servidor de IRP para vocês estarem fazendo aí, beleza? Eu vou estar deixando o IP do servidor aí na descrição. E se vocês se interessarem, gostarem daqui, eu posso até ensinar um tutorial de como que vocês estarem baixando, beleza? Ele vai ser tipo um GTA RP do 5M e tal, só que no GTA San Andreas, beleza? Tem muitos mods, lojas, roupas personalizadas. E eu vou estar começando do zero aqui com vocês. Eu já tinha uma outra ponta que estava bem evoluída, mas eu achei nada mais que justo começar aqui com vocês numa nova ponta, beleza? Então eu vou estar criando aqui um novo personagem. Escolhi aqui do gênero masculino. Pão de pele, esse aqui mesmo. Nome, qual o nome que eu coloco? Hum, vai ser... Sturte Escobar. Entonei. Cadê? Sturte Escobar. Galera, e se esse episódio ficar ruim, me desculpe mesmo, tá? Porque é o meu primeiro episódio de MTL, eu vou estar melhorando muito. Aí vocês vão estar vendo ao longo dessas, vai estar muito melhor ao longo do tempo, edição, minha voz e a jogabilidade em tudo, beleza? Então, bora lá. Vamos concluir aqui o nosso personagem e bora começar com ele lá. A gente vai começar com 1.200 de dinheiro. E no nível 1, beleza? Vamos começar agora. Tampadinha aqui, olha a voz do pessoal ali que tá na minha volta. Então, eu vou fechar a introdução aqui, beleza? Deixa eu ver onde a gente nasceu. Já nasci aqui na prefeitura, então... Já vou entrar aqui nela. Aqui a gente vai estar fazendo o nosso RG. E em seguida, a gente vai estar indo procurar um emprego, ok? Não, aqui é pra tirar coisa. Pra carteira de moto, carro e tal. Aqui. Eu não lembro muito bem de onde que é, mano. Sim, aqui tá. Cara, esse aqui eu não sei, mano. Mas acho que é. Tá. Essa parte aqui eu vou dar uma acelerada aqui, beleza? Eu vou cortar o vídeo aí. Pra não ficar entendente pra vocês aí, beleza? Bom, eu consegui tirar a minha identidade aqui. Todas as minhas respostas estavam certas, beleza? E agora a gente vai procurar o nosso emprego ali, beleza? Bom, fica aqui, ó. A sala do nosso emprego. E já vou começar aqui, ó. Com o trabalho de açougueiro, beleza? Esse trabalho aqui, ele é o melhor para iniciantes. Até porque não tem outro, né? É só esse daqui que a gente vai ter. Então, eu vou confirmar ele aqui, beleza? Aí, você começou a trabalhar de açougueiro. Tá mostrando ali embaixo. Então, que bom. Já bora lá. Então, aí, eu vou estar saindo aqui da prefeitura. Eu vou estar lá no açougue pra gente estar começando. Beleza? E lembrando que o MTA, ele só tem pra PC, tá? Então, não venha me perguntar nos comentários se tem pra celular. Aquela pergunta chata de sempre, beleza? Não, não tem pra celular, ok? Então, bora lá. O açougue fica um pouco longe da prefeitura. Fica mais ou menos aqui. Eu vou ter que andar de pé ainda. E eu vou estar cortando essa parte aqui pra não ficar muito chato aí pra vocês, beleza? Então, bora lá. E, bom rapaziada, acabei de chegar aqui no açougue, beleza? Vou estar entrando aqui. Beleza. Entrando aqui agora, eu vou comprar meu facão, no caso, o cutelo, pra estar poder ir trabalhando lá, beleza? Vou comprar o cutelo aqui. Comprar uma unidade. E é 40 reais e baratinho. Então, tá de boa. A gente vai começar assim. É o seguinte. A gente vai vir aqui no nosso inventário. Vai puxar. Acho que ele vai estar aqui, ó. Isso aqui mesmo. Vou mentalizar aí. E vou equipar ele aqui mentalizando dois. E aqui, mano, eu vou ficar batendo. Só vou ficar batendo aqui nesse pedaço de carne até dar alguma coisa. Olha o cara enchendo o saco, fi. Olha o cara enchendo o saco. Aí, ó. Agora que eu consegui o pedaço de carne, a gente vai estar aqui e colocando ele aqui, beleza? Aí, e bom, agora eu posso interpretar... Eita! Após ter ficado o quanto nessa caixa, você vai vir aqui. E aí, eu vou clicar nela ali, beleza? Vou estar pegando ela. E vou levar pra cá. Vou estar ganhando em torno de uns 40 reais ali, beleza? O que não é muito, mas pro início já dá uma boa ajuda. E eu vou ficar trabalhando aqui um pouco e vou dar um corte rapidinho e já volto, beleza? E bom, voltando aqui, galera. Esse emprego aqui, ele é tipo assim, ele não ganha muito, mas você vai ganhando XPzinho bom. E quando a gente está batendo o nível 2, a gente pode estar trabalhando... Daqui que é o microfone, mas vai estar trabalhando na reciclagem, beleza? Lá na reciclagem, a gente vai estar ganhando tipo 18 reais a cada entrega de lixo. Só que em uns 5 segundos, a gente faz uma entrega de lixo. A gente vai estar ganhando bem mais XP e bem mais dinheiro do que nesse emprego aqui. Pode não parecer, mas tipo, se você fizer os cálculos tudo certinho, lá vai estar ganhando mais que o dobro do que você ganharia aqui. E eu vou estar pegando a nossa caixa aqui. E tem um amigo meu que ele vai começar a jogar. Ele já tem a conta dele há um tempinho também. Pai, quer aprender a coisa que eu vou vir melhor, velho? Eita, eu quero queimar. Faz o seguinte, ó. E aí, agora quando você entregar, você vai ganhar mais XP. Você vai ocupar rápido, entendeu? De nada. Entendi, entendi. Valeu aí. É, irmão. Um negócio aí, tá? Não, é uma técnica boa. Coloca a carne lá. Coloca a carne lá e volta aqui e pega outra. Ah, entendi. Nossa, nossa. Muito bom essa técnica aqui, cara. Porque eu achei que perdi uma carne lá, tá ligado? Mas que bom que não perdi não, mano. Isso é bom. E o book a gente já vai ter no começo aqui é muito bom. Minha meta é querer comprar minha primeira XRE, mudar de trampo. E o trampo que mais dá dinheiro aqui na cidade é o trampo de transportador. Que a gente vai estar pegando várias entregas e vai estar ganhando 2.000, 2.900, 2.000. E é um dinheiro muito bom, porque a gente vai estar fazendo a entrega em 9 minutos, 7 minutos. Olha só quanta corrente. Olha o roloca ali, doidão. Tipo assim, eu já tinha começado esse rolê aqui antes, só que não tava nem lembrado disso, sabe? Tipo, desse bugzinho. Porque depois que você sai do seu grado, nunca mais quer voltar pra cá, cara. Eu, pelo menos, nunca quero, porque é um trampo assim que fica involutivo com o tempo e não ganha muito. Porque não compensa, galera. Aqui, tipo, uma coxinha é 105 reais. Um somente é 120 pra encher o tanque de um carro e de uma moto. É quase 3K, tá ligado? Um celular, tipo, é o mais em conta por aqui. Perto do preço da vida real, na verdade, né? Que ele tá em torno de 1.500, 1.500. Só que eu fiz errado, ele não devia ter colocado a carne e fiz errado. Mas de boa, de boa, de boa. Vamos continuando aqui. E eu vou dar um corte. Vou dar uma alpadinha aqui e já volto com vocês, beleza? Galera, voltando aqui, uma coisa que eu percebi é que você tá ganhando mais dinheiro. Porque, tipo assim, fazendo esse bugzinho que o cara acabou de me ensinar ali. Porque, assim, fazendo esse bugzinho, você ganha em torno de 50. O mínimo que eu ganhei ali foi 49. E, normalmente, você ganhava 38, 40 no máximo, entendeu? 44, por ali. E se eu tá ganhando um bom dinheiro já, cara, pro iniciozinho que a gente tá agora, mano, vai ser muito útil. Eu quero conseguir uma grana boa pra tá comprando XRE, como eu já disse pra vocês. Pra tá dando um rolezinho pra cidade, indo nos eventos aí. E telando tudo pra vocês, beleza? Então, se vocês querem mais episódios dessa série, e eu vou tá trazendo aqui pro canal, porque é um RP muito legal, é um estilo de vida muito bom. E eu, desde pequeno, quando eu era menorzinho, sempre gostei nesse estilo, sabe? Tipo, no estilo mais de vida real. Eu assistia GTA V vida real o dia inteiro, mano. Gostava demais. E quando eu descobri nesse game aqui, que é o MTA, é o 5GM dentro do GTA San Andreas. Cara, nossa, eu ganhei nesse jogo e muito bom, cara. E tipo, tem lojinhas, tem muitos moldes, moldes de viatura, moldes de carro. Mano, é muito bom, é muito completo, beleza? E vocês podem tá vendo aí ao longo da série. E se houver algum comentário aqui, sobre instalar esse MTA que eu tô jogando agora, o vídeo já trago pra vocês tutorial de como vocês estarem baixando e instalando. E ele roda em qualquer PC, tá? Tipo, se tu tiver um PC da Xuxa, vai rodar, entendeu? Porque é um jogo muito leve. E justamente porque ele se posiciona no GTA San Andreas, que é um jogo muito antigo, beleza? E, bom, eu acho que eu vou ficando por aqui com o vídeo. Vou dar mais uma trabalhada aqui. E se vemos no próximo episódio. Provavelmente no próximo episódio já vou ter evoluído pro nível 2. Não vou ficar trabalhando de açougueiro aqui, porque senão vai ficar muito chato pra vocês. Daí já vou tá mostrando pra vocês como que é o tronco de reciclador. Lá vai ser um trabalho muito bom, que a gente vai tá ganhando bem mais XP do que nesse, apesar desse bugzinho aqui ser muito bom. E muito mais dinheiro, ok? Então, até o próximo episódio. Valeu, falou e fui, rapaziada.